eu gostava de perceber até que ponto é que estas pessoas nos acham incompetentes isto é gozar com a nossa cara isto é gozar com a nossa cara independentemente de partidos admite-se Pedro Nuno Santos tem esta triste atitude, faça esta triste figura escreveu a Montenegro para negociar um acordo para a valorização das carreiras de alguns profissionais da função pública este senhor não foi governante não teve no governo que garantiu um crescimento econômico super hábito financeiro excedente orçamental o governo do milagre econômico o que é que este e outros estiveram lá a fazer agora escreveu um acordo mas esta gente goza com a nossa cara a lagardera que nós achamos normal está tudo maluco estes senhores têm que ser colocados na ordem e aí e aí e aí Obrigado.